A vida do crente, que ele pensa até em desistir, mas o Senhor te diz não, não tremas porque o Senhor é contigo. Aleluia, pois muitas das vezes precisaram me parar, mas o meu Deus foi maior na minha vida e agora disse meu amor, protesto como um todo poderoso. Existem tantos momentos que o crente pensa em parar, com tanta razão, com tanta vida, parece que o fim não chega, mas em meio à solidão, ele é a razão pra continuar. Se o meu Deus é testes, que pra tudo isso tem a saída, só é melhor de sua vida mudar. Ele acalte o vento e a tanta saúde, quebra a cadeia, que pode cair, como o Senhor te doura, para o seu tempo, vai ter bom. Ele se morrer, que a devolveu a vida, ele se morrer, ele se amou, mas a feita fora, que o povo não quer viver. Aleluia, pois muitas das vezes saque dessa dor, o Pai, a salvação das contas. Aleluia, pois muitas das vezes saque dessa dor, o Pai, a salvação das contas. Aleluia, pois muitas das vezes saque dessa dor, o Pai, a salvação das contas. Ele enxuga o meu dano Que ele cai e sorri Que ele abre o caminho Até me morrer a pessoa Porta pra você, não Não te vejo, volta a batalha Ele acaba o vento e a tempestade Quebra a cadeia de balucai Como fez outra hora Estará no meu pé Mas ele corre Ele tem poder De a devolver a vida Aquele que mudeu Foi ele que chamou Lá da frente a cor Aqui o povo O rei que veio Foi ele que chamou Lá da frente a cor Aqui o povo Ele o rei O O O O O O O